A Teixeira Duarte é um dos maiores grupos empresariais de Portugal. Com core business na construção, a empresa atua também nos mais diversos setores, como concessões e serviços, incorporação, hotelaria, distribuição e automóvel. Reconhecida como uma verdadeira casa de engenharia, a Teixeira Duarte Engenharia e Construções SA é a empresa líder nas atividades da construção do grupo. Por meio de um sistema de gestão integrado, a Teixeira Duarte responde de forma coesa e abrangente a diversidade de atuação em todas as áreas da engenharia, como geotecnia e fundações, Obras de contenção, estabilização e terraplanagem, infraestrutura subterrânea, túneis e mineração, infraestrutura de transportes como rodovias, ferrovias, aeroportos e portos, pontes e infraestruturas de água e gás natural, construções industriais, escritórios e edifícios comerciais, empreendimentos residenciais e escolas, hospitais, reabilitação, conservação e restauro, estruturas metálicas e equipamentos eletromecânicos, concessões, incluindo parcerias público-privadas e Facilities Management. A Teixeira Duarte Engenharia e Construções SA orienta sua atividade numa linha de conduta responsável para atender de forma completa as necessidades dos seus clientes. Promove a melhoria contínua para assegurar o sucesso de seus projetos, desenvolvendo práticas e tecnologias inovadoras que proporcionem a satisfação e a fidelidade dos clientes. na certeza de continuar a merecer a confiança do mercado e também de contribuir para a construção de um mundo melhor.